5 exercícios de costas que dão mais resultados. 5 exercícios que vai deixar suas costas definidinhas, vai deixar suas costas marcadas, e você tem que incluir esses 5 exercícios nos seus treinos. E eu vou te passar um macete em cada um pra você intensificar esses exercícios e ter muito mais resultado. Gente, eu vou te passar aqui dicas que eu faço nos meus treinos e faço nos treinos das minhas alunas dentro do Thai Training. E eu quero que você inclua tudo isso que eu vou te falar aqui no seu próximo treino que você quiser focar em costas. Então vamos lá, começando aqui na puxada, e eu já vou te passar a primeira dica de intensificação nesse exercício. Você vai usar uma barra dessa aqui, maior, e eu quero que você comece fazendo com a pegada aberta. Então você vai descer, vai posicionar aqui, você já sabe executar a puxada, porque eu já te ensinei aqui várias vezes. Então eu quero que você aplique a técnica que você já sabe, e a gente vai começar. Ó, eu quero que você faça com contração, prestando atenção na sua musculatura, e lembrando que quem faz o movimento é as suas costas. Não joga a força só no seu braço. Usa as suas costas pra puxar o movimento. Então retrai essas escápulas pra trás e pra baixo, e puxa. E eu quero que você dê uma espremidinha aqui, ó, no final dessa puxada, tá? Então na hora que você estiver aqui embaixo, ó, dá aquela espremidinha. Faz dez repetições com essa pegada aberta. Na sequência, eu quero que você mude a sua pegada e você vai continuar. Pegada supinada. Então a palma da mão agora é virada pra cima e a pegada é mais fechada, tá vendo? Uma pegada é aqui, A outra, a pegada é aqui, na linha do meu ombro. Quando a gente faz com a pegada mais aberta, a gente traz um estímulo maior nessa parte mais lateral das nossas costas, aqui no grande dorsal. Quando a gente fecha um pouco mais a pegada, a gente leva a intensidade um pouco mais pro meio das costas. E também, quando a gente tá com a pegada supinada aqui, o nosso bíceps entra mais em ação. Então a gente consegue permanecer ali um pouco mais tempo fazendo o movimento. E aí você já vai descer e vai fazer aqui, ó, mais dez repetições. Também dando aquela espremidinha aqui no final. Tá? E o que que muda da pegada? O que que muda eu fazer com a pegada aberta e o que que muda eu fazer com a pegada fechada? Tá mudando a ativação muscular? Tá. O músculo é o mesmo. A gente tá trabalhando costas, geral ali. Só que, lembra daquela dica que eu já te dei? Que a nossa musculatura, ela é formada por várias fibras musculares e a gente tem em várias porções diferentes. A gente tem fibras aqui, a gente tem fibras aqui. Em várias posições diferentes, em vários ângulos. E quando a gente muda a estratégia de pegada, a gente traz essa variação, a gente estimula o seu músculo de um jeito diferente. Então a gente tá trazendo uma ativação maior aí pra suas costas fazendo isso. O segundo exercício é na remada na polia. E eu quero que você use também uma barra aberta, tá? Uma barra maior, pra segurar mais aberto. E a primeira pegada que eu quero que você faça é a mesma pegada que a gente usou na puxada. Então aqui, ó. Pegada mais aberta, palma da mão virada pra baixo. E aí você vai puxar. Alonga bem e traz retraindo essa escápula. Nesse exercício, você até pode usar um balanço levemente, tá? Na hora que você for alongar o braço, ó, você dá uma soltadinha no seu tronco pra frente e na hora que você for retrair, você dá uma puxadinha no seu tronco pra trás. Então, ó. Alongou e contraiu. É sutil, tá? Alongou e contraiu. Terminou aqui? Você fez dez? Já deixa uma pegadinha neutra, pronta do seu lado, tá? Eu quero que você use esse triângulo aqui. E aí você vai fazer com a pegada neutra, fechada, pra gente trazer aquele mesmo estímulo de ativar mais a parte de fora dessas costas e também a parte de dentro. Segurou e faz aqui mais dez repetições com essa pegada. Beleza? Vamos pro terceiro exercício, que é o pull down. Mas antes de eu te passar a técnica que você vai usar aqui no pull down, que é muito boa, eu quero todo mundo curtindo muito esse vídeo e já colocando aqui embaixo nos comentários, ó. Costas definidas. Comenta aqui embaixo. Eu quero todo mundo comentando muito. E já salva esse vídeo pra você usar todas essas técnicas aqui depois. Então, ó. Aqui no pull down, eu quero que você coloque um peso um pouco mais alto pra você começar. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu quero que você faça doze repetições e na hora que você descer aqui pra baixo, gente, lembra que você não pode curvar as suas costas, tá? O peito, ele tem que estar aberto o tempo todo e o bumbum empinado. E quando você desce a barra, o peito tem que abrir mais pra você ainda ter uma contração maior aqui, ó, das suas costas. Então, vai fazer doze repetições. E aí, depois que você terminar as suas doze, eu quero que você reduza um pino. É uma plaquinha só. E você vai terminar de fadigar as suas costas fazendo mais algumas repetições. Faz o máximo de repetição que você conseguir aí fritando as suas costas. Quarto exercício. Remada curvada. E aí eu quero que você faça com a pegada aberta e segurando. Eu quero que você, na hora que você subir aqui, ó, você vai segurar um segundo e vai descer devagar. Sobe, segura. Um segundo, desce devagar. Sobe, segura. Um segundo e desce devagar. Tem que ter esse controle. Tanto do um segundo aqui em cima, que é um pico de contração, quanto na descida, eu não quero que você solte de uma vez. Tem que descer dando aquela freadinha. E aí, aqui, o esquema vai ser o seguinte. Você vai fazer oito, desse jeito. Então, faz oito com o pico de contração, ó. E desceu. E desceu. Terminou. Segurou com a pegada fechada. Palma da mão pra cima. E aí você vai fazer movimento rápido e explosivo. Eu quero aqui, ó. Rápido e explosivo. Mas com controle. Isso. Gente, sério. Aqui, além da gente usar uma variação de pegada, que eu usei aqui aberto e aqui fechado, a gente ainda usou a variação de velocidade ali nas repetições, de cadência. Ora, eu fiz uma cadência mais controlada, usando o pico de contração. E na pegada supinada, a gente usou repetições explosivas. Uma cadência mais explosiva. Isso também traz um estímulo diferente. Um gás calórico maior. Um esforço muscular maior. Isso tudo vai fazer com que você tenha mais resultado, tanto de ganho de massa, quanto de definição muscular nas suas costas. E agora, a gente vai passar aqui pro nosso quinto exercício, que é um exercício muito, muito, muito eficiente. E eu quero que você faça ele no esquema seguinte. Não vai ter descansa esse exercício. Como ele é unilateral, ó, eu quero isso aqui, ó. É a remada unilateral ou remada serrote. Como ele é um exercício unilateral, eu não quero que você descanse. Então, a gente vai fazer a remada aqui, ó. Inclusive, você pode fazer ela assim, tá? Apoiadinha em um banco. Mas também, se você... Às vezes, o banco da academia aí tá tudo ocupado e tal, você tem a opção também de fazer esse exercício. Gente, em qualquer lugar, em qualquer apoio que você tem aí pra fazer isso aqui, ó. Você pode fazer em pé, tá? Não necessariamente você precisa fazer apoiada no banco. Mas vamos lá. Então, posicionou aqui. Você vai fazer, ó, de um lado. Lembra que pra você ter uma boa ativação das suas costas, você precisa fazer esse movimento levando o cotovelo pra trás. Não é trazendo aqui, ó. Porque tem muita gente que faz flexionando o cotovelo e puxando pra dentro. Não, eu quero o cotovelo lá no teto. O peso, ao invés dele passar aqui perto do peito, ele passa mais perto da perna, formando ali um ângulo com o braço, ó, de 90 graus. Então, você vai fazer de um lado. Eu quero 12 repetições, tá? E aí, você vai trocar e vai fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, não tem pausa. Fez de um lado, fez do outro, troca. Faz de novo. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Tá, 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 tá. Até terminar todas as suas séries. Com esses 5 exercícios, eu tenho certeza que você vai ter um resultado absurdo nas suas costas. Você vai conseguir deixar essas costas desenhadas e definidinhas.